A imprensa não pode acompanhar o julgamento que foi no Fórum Criminal em Goiânia. Murilo Eduardo da Conceição, que segundo a polícia, foi o autor do disparo que matou Gabriel Caldeira, estava preso desde a época do crime. Os irmãos Arthur Dias Estival e Bruno Dias Estival, que estavam no carro junto com Murilo no dia do crime, aguardavam julgamento em liberdade. O crime foi no dia 3 de abril de 2016, no setor Marista. Segundo a polícia, Gabriel e os amigos tinham acabado de sair de um bar e estavam caminhando pela rua, quando o veículo com suspeitos passou. Os grupos trocaram ofensas e Murilo pediu para retornar. Foi quando disparou duas vezes e atingiu Gabriel no abdômen. Imagens de câmeras de segurança mostram quando dois amigos de Gabriel correm. Já esta foto mostra a vítima caída e sendo amparada por populares. Foram três anos de espera pelo julgamento dos principais suspeitos de participarem e executarem Gabriel. Na época ele tinha apenas 19 anos. Toda a família, inclusive os pais, vieram aqui no Tribunal de Justiça. E podem ficar a poucos metros ou frente a frente dos principais acusados desse homicídio. Eu conversei com a mãe de Gabriel e ela falou sobre a falta que o filho faz. Tudo muda na vida da gente, tudo, né? Sua rotina, tudo. A dor não fica menor? Não fica menor. É vazio, tudo ele faz falta, né? Eu chego do trabalho todos os dias, eu chegava. A primeira coisa que eu perguntava na hora do almoço, Gabriel já chegou da faculdade? Aí ele já estava no quarto dele esperando o almoço ficar pronto. À tarde ele me ligava, mãe, você vem me buscar no trabalho? Eu já saía da confecção e já ia buscar ele no trabalho dele. Então todos os dias a mesma coisa, todos os dias no mesmo horário, eu ouço a voz dele me falando a mesma coisa. A família espera que a justiça seja feita e que os acusados sejam condenados e fiquem presos. Eu confio muito nos jurados, eu sei que eles têm família também, eu sei que o juiz também tem família. Então eu acredito que vai ser... Eu peço muito a Deus que seja aplicada a pena máxima para eles, sabe?